E agora vamos fazer ligação direta ao renascimento dos psicadélicos. Estou a falar de drogas psicadélicas. E vamos falar com Pedro Teixeira, é professor e investigador na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, fundador também da Safe Journey, uma plataforma online de divulgação da ciência, medicina e cultura psicadélica, e acaba de editar o livro Psicadélicos em Português. E vamos falar com ele já a seguir. Pedro, muito bom dia. Olá, bom dia. Faltou dizer que o livro Psicadélicos em Português, da sua autoria, é editado na coleção Ensaios da Fundação, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Diga-me, porquê que estamos a assistir especificamente nos últimos que vá? 10, 15 anos, talvez mais, mas mais concentrado nestes últimos anos, àquilo que se chama da renascença dos psicadélicos, depois de terem ficado lá nos anos 60, 70. Porquê especificamente nesta altura? Porque depois de um período em que a ciência foi praticamente abolida, impedida de continuar, precisamente nos anos 70. Pelos políticos, diga-se. Sim, foi uma iniciativa basicamente política, embora a ciência, e a ciência nessa altura estava, enfim, estava também a despontar para o interesse desta área e era já atida como uma área muito promissora. Passados 30 anos, digamos, o estigma, o alarme, o receio, o preconceito, a desinformação que existia deixou de existir. O facto de ser droga. A palavra droga é uma palavra pesadíssima, não é? Ainda hoje todos nós vivemos com esse peso, mesmo aqueles de nós que procuram não o ter, mas está cá. A ciência voltou, digamos, a fazer o seu caminho normal. E, portanto, entrou com tanta pujança, digamos assim, com tanto potencial, os primeiros resultados começaram a aparecer, que tratando-se de uma possível solução, algo que ajuda a tratar condições de saúde mental muito prevalentes... Estamos a falar de depressões, difíceis de controlar com os fármacos que existem atualmente, ansiedade, estresse pós-traumático, adições ou dependências a outras substâncias, incluindo o álcool e o tabaco... O que não deixa de ser um círculo engraçado. Uma droga para acabar com a adição a outra droga, a outras drogas. Exato, exato. Esta classe de substâncias e drogas atua, de facto, de uma maneira muito particular e, dessa maneira, e por essa razão, embora os nocadijos não sejam ainda completamente elucidados, parece ter um potencial de transformação em geral, mas também um potencial terapêutico, que talvez não seja comparável a qualquer outra terapia. E precisamos explorar mais isto, precisamos saber melhor, mas, de facto, o interesse aumentou bastante. E, pelo que julgo saber, em hospitais públicos portugueses, o que é um facto raro se olharmos para o panorama mundial e também em instituições de saúde privadas, por exemplo, a ketamina já é usada em contexto de psicoterapia, pelo que julgo saber, não é? Exato. É a única substância psicadélica que é legal neste momento, tratando-se de um... Em Portugal? Em todo o mundo. Em todo o mundo, não é? A ketamina é um medicamento muito usado em todo o mundo, qualquer ambulância tem ketamina em todos os hospitais. Porque é também um anestésico. É um anestésico, exatamente. É um anestésico com características muito interessantes. Mas nós estamos a falar de outro contexto. Sim, em doses sub-anestéticas, verificou-se já há algumas décadas que a ketamina induzia também viagens psicadélicas, viagens com estados alterados de consciência, e que pareciam levar, e levam, de facto, a melhorias, nomeadamente nem em estados expressivos, de uma maneira bastante rápida. E, nesse sentido, é possível usá-la off-label. De modo bastante rápido e sustentado no tempo? Ou é uma coisa... Quando tomo, fico melhor, mas depois volto? Estamos a estudar ainda. Talvez não seja de um modo tão sustentado como outros psicadélicos que os ensaios clínicos têm vindo a estudar, como a psilocibina, que está nos cogumelos mágicos. Mas, ainda assim, melhorias muito rápidas. Primeiramente, tem pessoas que têm depressões severas, idiação suicida, portanto, estão em casos muito difíceis. Os resultados são, de facto, rápidos. Não sabemos ainda o quanto são duradouros, mas o facto de tratar-se de algo, mesmo que se faça esporadicamente, é uma mudança muito grande face às terapias habituais, que são a toma de uma medicação durante muito tempo, com alguns efeitos, muitas vezes com efeitos adversos, ou com efeitos secundários que não são positivos. Portanto, é algo que tem que se estudar, mas que já tem tanta evidência para o seu efeito antidepressivo, para a sua eficácia e para a sua segurança, que os clínicos, atualmente, sentem confiança para, precisamente, criar esta oferta de psicoterapia assistida por ketamina, em Portugal e em outros países também. Mas também há resistências dos agentes de saúde oficiais, ou nem por isso? Não, o que temos que fazer agora é, digamos, perceber melhor quais são os métodos mais eficazes, acordar entre todos que utilizam esta substância quais são os protocolos melhores, quais são os protocolos mais seguros, continuar com a investigação. Investigação por um lado, mas também já na clínica, porque como estas terapias já estão, digamos, a funcionar, é importante elas serem melhoradas, e aquilo que tiver que ser limado, ser limado, mas, de facto, para a ketamina não precisamos de muita mais investigação, ela já pode ser utilizada por vista clínico. Eu sei que, aliás, da leitura do seu livro, percebes, portanto, não é segredo nenhum, que até 2018 não tinha interesse nenhum por nenhum tipo de droga, whatsoever, como se diz em inglês. Mas, de repente, já não me lembro muito bem, tenho contacto com, vá, psicadélicos, e converte-se a palavra ou é exagerada? Não se trata de uma religião. Mas, às vezes, em três comunidades ligadas aos psicadélicos, de vez em quando também há por aí muito misticismo. É um pouco mais fama que proveito, digamos assim. Enfim, há cultos em todas as áreas, por todas as razões, mas esta até não é das mais prevalentes. Mas, sim, eu li um livro muito marcante, não só para mim, mas para muitas pessoas, foi escrito por um jornalista e um autor muito conhecido, na área da nutrição, alimentação, que era a área onde eu trabalhava, portanto, vindo dele, eu prestei atenção, e o livro, de facto, muda a nossa maneira de ver estas substâncias em particular, o seu potencial, o seu papel, a sua história, a sua cultura, e o potencial que elas podem vir a ter na medicina em particular, mas na sociedade mais em geral. E, portanto, sim, foi aqui para mim, foi uma tempestade de interesse perfeita, e pronto, e depois comecei a estudar. Já deve ter tido umas tripes boas e mais, não interessa. É como se diz, em linguagem de quem experimenta ou usa psicadélicos. As pessoas têm muito medo das bad trips, das más experiências. É um medo exagerado? É um medo realmente que vale a pena ter em conta na decisão? Eu diria que é um medo exagerado. Estas substâncias são poderosas, mas, digamos que, criar as condições para que as experiências sejam seguras não é muito difícil. E, portanto, mesmo aquilo que às vezes as pessoas descrevem como experiências difíceis, ou experiências que possam ser assustadoras, e há muita mitologia à volta disto. Então não há. Julgava que era uma janela, mas, afinal, era uma varanda e caiu para a rua. É muito, pronto. Porque estava alucinado. Exato. Aí estamos mesmo no campo da imaginação. Nos anos 70 houve muita desinformação nesse sentido, e são coisas raríssimas. Digamos assim, os riscos que estas substâncias contêm, quando as pessoas têm o mínimo de informação a seu respeito, são perfeitamente comparáveis, eu diria até inferiores, a muitas das atividades que nós fazemos no dia-a-dia. Conduzir um automóvel, na bicicleta, numa montanha. Ou beber álcool a mais. Bom, se quisermos falar dessa comparação, então é perfeitamente... Porque também é um psicoativo. As pessoas é que não pensam nele como isso. Exatamente. É uma droga que cria dependência. É psicoativa. Tal como o café também é. Tal como o tabaco também é. E, no entanto, não existe nenhum alarme. Pelo contrário, acerca destas questões. Claro. Em relação a tripes, elas são facilmente comunicáveis. Aquilo que se experiencia, aquilo que já experimentou e experienciou. Depois, como amigos, olha, aconteceu misto. É fácil de escrever. É que às vezes encontro coisas vagas. Descrições vagas. Vi umas cores, umas formas. Ou algo se abriu na minha cabeça. Mas é tudo muito pouco objetivo. Pois, de facto, é um pouco como os sonhos. Às vezes temos dificuldade em perceber o que é que se estava ali a passar. E, nesse sentido, há quem diga que até que são inefáveis. É difícil narrá-las. É difícil descrevê-las. Mas há características comuns. Há, assim, padrões que habitualmente vão surgindo. Talvez o mais fácil de entender. É um padrão que nós chamamos de uma viagem biográfica. Em que nós revisitamos coisas da nossa vida. Pessoas que conhecemos. Momentos marcantes. E foi, talvez, por aí que começou o interesse da psicoterapia por essa ajuda. Sim, é uma das razões pelas quais podemos fazer uma relação com o tipo de trabalho da psicoterapia que muitas vezes tem a ver, precisamente, com momentos marcantes, eventos marcantes de vida. Depois existem outro tipo de experiências, outro tipo de viagens, que podem ser muito sensoriais. E essas também são relativamente fáceis de explicar. Quando entramos no domínio de experiências que se podem caracterizar como místicas ou transcendentes, e às vezes é um bocadinho mais difícil, mas não quer dizer que não sejam relevantes e importantes. Enfim, todas estas experiências querecem de uma fase de integração a seguir. Principalmente quando são poderosas. Isso é importante. É chamada integração. É muito importante. Destas fases que poderão estar associadas ao consumo, a integração, no fim, é muito importante. É muito importante para fazer sentido do que se passou, para conseguir integrar bem na nossa vida, para perceber o que é que pode ser real e o que é que pode ser... É preciso alguém connosco, nesse sentido. Depois, é útil que sim. É útil que haja um outro par de olhos, principalmente alguém que já nos conhece. Claro. Um psicoterapeuta seria o ideal. Mas há pessoas que têm um psicólogo, digamos, mesmo que não conheça a pessoa, pode fazer esse trabalho. Vamos falar de cuidados, até porque não temos muito tempo e há por aí muita oferta. Muitas vezes informal, muitas vezes underground, mas há por aí muita oferta. Que cuidados é que uma pessoa queira, neste preciso momento... Olha, vou experimentar. Pois. O que é que deve fazer ou evitar fazer? Bom, primeiro deve estudar um pouquinho e espero que o livro possa ajudar. Eu ia dizer isso. Este livro é muito informativo. Porque não é muito complicado... Até para decidir não fazer. Exatamente. Mas que seja uma decisão em consciência e não por causa de medo ou recebos ou, digamos, outro tipo de desinformação. Deve saber o mínimo sobre porquê aquela substância, o que é que está à procura, saber que elas são poderosas e, portanto, é preciso reunir as condições certas para saber fazer. É muito importante para algumas substâncias elas serem testadas, porque tratando-se de químicos e, às vezes, dado o proibicionismo que ainda impera, às vezes são adquiridas por fontes que nós não conhecemos tão bem. E, portanto, neste momento já em Lisboa, a Associação Cosmic Care permite que nós testemos as drogas sintéticas para sabermos exatamente o que é que é. Se não estão contaminadas, até, por exemplo, com outras coisas. Ou concentrações muito acima daquilo que queríamos esperar. E depois, dependendo da dose, preparar-nos, sabermos o que é que aí vem. E é importante dizer que nem sempre são viagens muito intensas. Às vezes, com doses mais baixas, as viagens são relativamente tranquilas, digamos assim. E até pode ser um bom ponto de partida. É um bom ponto de partida. E, numa das minhas redes sociais, a publicidade da microdosing, que podia encomendar, por exemplo. Sim. São doses muito pequeninas, que se tomam diariamente ou quase, que estão ainda mal estudadas, o seu efeito está mal estudado, mas que se pensa que no futuro pode ter algum potencial para as pessoas entrarem, digamos, neste território de uma maneira mais segura, porque parecem ser relativamente seguras. E para, eventualmente, tratar condições que as doses mais elevadas podem também tratar, com doses que são mais gerivas no dia-a-dia. No fundo, é isso. Muito bem. Pedro, muito obrigado por ter vindo e nos ter aberto. Já agora fica a saber os DORS, chamam-se DORS, porque as suas experiências psicadélicas representavam, de algum modo, a entrada num outro universo. E aí eram as portas de DORS. E isto é também uma porta para quem quiser informar-se sobre os psicadélicos. Os psicadélicos em português, de Pedro Teixeira, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bom fim de semana e obrigado.